Fabiano é advogado e trabalha também como consultor. Depois de 10 anos como funcionário numa empresa, ele decidiu virar empreendedor individual. Abriu o próprio negócio. A partir do momento que eu percebi que em Guaxupé e na região, há uma certa carência em gestão de qualidade, em gestão de meio ambiente. Fabiano hoje presta consultoria de sistema de gestão de qualidade ambiental para diversas empresas. E entre as vantagens de estar formalizado, está o fato de possuir CNPJ. Eu vejo a principal vantagem, visto que você pode prestar serviço para qualquer empresa, tendo a vantagem da emissão de notas fiscais e a formalização mesmo da atividade. Fabiano tornou-se empreendedor individual há três anos. O negócio dele deu certo, mas de acordo com este consultor, muitos empreendedores desistem do negócio no início. Tanto o microempreendedor, quanto o médio, pequeno, grande empresário, tem que ter uma formação que abranja todos os aspectos que envolvem o negócio para que aquilo nasça e tenha sustentabilidade. Para se enquadrar no programa empreendedor individual, o interessado não pode ser sócio ou titular de outra empresa. Pode contratar até um empregado com salário mínimo ou piso da categoria. Além disso, o faturamento anual não pode passar de 60 mil reais. Esse teto antes era de 36 mil reais e foi ampliado. Se a ideia do empreendedorismo alavancar um tecido social maior, possibilitou-se a inclusão de novos agentes nesse contexto. Como empreendedor individual, Fabiano é enquadrado no Simples Nacional. Ele paga apenas 36 reais e 10 centavos fixo por mês. Segundo o consultor financeiro e organizacional, se não fosse pelo programa, o custo seria maior. Então, a partir do momento que você reduz o custo tributário, você facilita. Porque você, quando vai empreender, a tua visão de risco passa a ser diminuída porque é pouco capital que você vai colocar em risco. Então, eu acho que é isso. É facilitar, diminuir o risco do volume de capital que está envolvido no negócio. Inscrever-se no programa empreendedor individual é fácil. Hoje, com o número do CPF, a data de nascimento, o número da declaração do imposto de renda da pessoa física e o número do título de eleitor, o cadastro pode ser feito pela internet no portal do empreendedor. Através do site do portal do empreendedor, ele é auto-explicativo. E através dele você consegue a formalização, ao final, com a emissão do CNPJ. E depois é só você seguir os passos que estão dentro do próprio site. É procurar, antes de empreender, ter informações sobre coisas básicas, conhecimentos básicos de gestão, gestão financeira, gestão organizacional. E procurar ter um plano de negócios. Então, a expectativa é que, para o próximo ano, está mudando com a contratação de empregados e aumentando o ramo da consultoria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.